Olá amigos, estamos perto da Páscoa e por que não fazer um doce maravilhoso para colocar nas nossas mesas de dia da Páscoa, um doce que se vê vender em festas e romarias, hoje vamos fazer casadinhos de coco, quem é que não sabe que realmente é esse doce maravilhoso que todo o mundo gosta e realmente este ano vai fazer você na vossa casa e vai colocar na mesa e vai se orgulhar, fui eu que fiz este doce de Páscoa. Amigos eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como me Faço e já agora não se esqueçam de deixar aquele like que é muito importante aqui para o canal e você que é novo não se esqueça de subscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações. Amigos, e sem mais demora vamos lá para o vídeo. Para a nossa receita vamos precisar de 4 gemas, 4 claras, 95 gramas de açúcar, 135 gramas de farinha sem fermento, coco ralado quanto basta, marmelada para o recheio e eu aqui tenho 400 gramas de marmelada. Para a calda vamos precisar de 250 gramas de açúcar, 200 ml de água ou 200 gramas de água, um pau de canela e uma casca de limão. Amigos, a primeira coisa que fazemos é ligar o nosso forno a 210 graus, onde vamos cozer então o nosso doce tem que ser a uma temperatura um bocado alta que é para ele cozer rápido, por isso vamos cozer os casadinhos a uma temperatura assim mais altinha para que quando ele coza cresça e depois fique leve e fofo. A primeira coisa que vamos fazer na batedeira vamos adicionar as claras e vamos começar a bater lentamente e quando estiver a ganhar a clara um pouco de volume vamos acrescentar então o açúcar aos poucos. É neste preciso momento que vamos agora acrescentar o açúcar até que depois a clara esteja bem firme. Agora vamos deixar bater um pouco para que a clara e o açúcar fique bem firme. Depois de bater bem as claras ficarem firmezinhas como estas, como vocês estão a ver, a clara está bem firme, está no ponto ideal. Vamos então adicionar as gemas, vamos só estourá-las. Se quiserem passar pelo coador as gemas para tirar a película podem tirar, só que para mim acho que não é necessário. Vou agora adicionar o açúcar e agora vamos peneirar a farinha toda de uma vez só. E agora vamos envolver a farinha com os restantes ingredientes muito bem, muito leve, não podemos estar a esforçar muito, mas vamos juntando lentamente, como vocês estão a ver, até que fique então tudo bem uniforme. Quando sentirmos que já está bem envolvido e já não resta farinha nenhuma, temos então a nossa massa pronta. Vou reservar um pouco, no toboleiro vira o forno, vou colocar um papel do forno e vou usar um bico redondo e vou usar um saco de pasteleiro. E este é um saco de pasteleiro profissional, mas vocês podem comprar um saco de plástico que serve na mesma e também é o ideal. Este é mesmo de pasteleiro, como vocês estão a ver. Agora vou colocar a massa dentro do meu saco. O meu forno já avisou que está à temperatura para cozer então o nosso doce. E agora vou fazer assim umas bolinhas. E vou levar ao forno, ainda tenho que ir um pouco, mas agora vou levar ao forno até que fique cozido. Isto é muito rápido, não pode ganhar grande cor e eu também vos digo quanto tempo estive mais ou menos no meu forno. Entretanto vou cozer estes e depois tiro o papel, coloco o novo papel no tabuleiro e cozo o restante que falta. Vamos então levar ao forno. Amigos, aqui temos o nosso doce já cozido. Ele demorou-me 5 minutos dentro do forno. Deixei arrefecer e vejam como ele se descola muito bem. Basta passarem assim uma raspa ou mesmo com a mão descolá-lo todo. Entretanto, vamos colocar na panela o açúcar, a água, o limão e o pau de canela. Vou ligar o lume, vou mexer e vamos deixar a levantar fervura. Como é que eu vou saber o ponto ideal para passar? Isto vai levantar fervura, vai ferver um pouco e depois pegamos assim na colher, colocamos o dedo e quando sentirmos que a calda está a ficar um pouco espessa, não muito espessa, mas sentirmos que já está a ficar abeludada, retiramos e está ideal para passar então os nossos casadinhos. Vamos deixar então ferver, entretanto vamos descolar isto tudo. E agora também tenho aqui o saco também de pasteleiro, se vocês não tiverem podem colocar a marmelada com uma colher que vos dê mais jeito. E eu já dei uma mexidela aqui à marmelada para ela ficar um pouco macia e agora vou deitar dentro do saco. E agora vamos deitar um pouco assim de marmelada e vamos encontrar outra peça que case e fique assim unido. Vamos fazer assim, deitar marmelada, encontrar então outra peça e casar. E vamos fazer assim a todos, entretanto a calda começa a ferver e fica pronta para passar então os nossos casadinhos. Amigos, já tem aqui o nosso doce casadinho, o nosso casadinho, desculpem, já estão aqui todos prontos, tem aqui a calda que friou mais ou menos 2 minutinhos, tem aqui o coco ralado e agora com uma escumadeira, o que é que vou fazer? Vou pegar em alguns doces, vou mergulhá-los nesta caldazinha e vamos retirá-los, não deixar muito tempo porque senão podem ficar com excesso de calda e agora sim, vamos passar assim e vamos pôr no prato de servir e vamos fazer assim a todos. Amigos, repara-me em como ficou este nosso casadinho. Ficaram espetaculares, como vocês podem ver eles estão super fofos, bem recheados e acreditem que são muito saborosos. Porventura gostarem deles mais úmidos é só deixá-los mais tempo na calda ou fazer mais um pouco de calda e eles ficarão ainda mais úmidos. Amigos, temos o nosso doce feito, os nossos casadinhos de coco feitos, estão maravilhosos, eu já provei um e estão mesmo saborosos. Como eu vos disse, se gostarem dele ainda mais úmidos, então deixem mais tempo na calda ou façam uma calda maiorzinha e mergulhem bem e vocês vão ter ainda uns casadinhos de coco mais úmidos. Para mim estão fantásticos, eu já comi, estão muito saborosos, muito molhos e realmente estão espetaculares. E a você aí em casa, espero que façam esta receita, pois vocês vão adorar esta receita aí nas vossas casas. E agora também vos peço para partilhar nas vossas redes sociais esta receita e também não se esqueçam de visitar o Facebook, o Instagram e também o TikTok. Amigos, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até à próxima receita e uma Santa Páscoa. Amigos, muito obrigado.